E aí, Gibi Manico, tudo jóia? Estamos aqui com mais um vídeo de Mega Unbox, aquela nostalgia semanal que a gente sempre traz pra você. Então fica com a gente após a vinheta. Esse vídeo é um oferecimento de Gibi Mania. Confira nosso catálogo para ofertas e promoções. Tudo jóia, pessoal? Will Melemos com vocês e vamos pra mais um Mega Unbox. E agora um Super Mega Unbox. Esta caixinha aqui é uma caixinha de um cliente que desistiu de uma parte da coleção para poder investir em outra e procurou a gente, a Gibi Mania. A gente fez uma oferta, entrou em uma negociação e está aqui disponível pra vocês. Então, terminou esse vídeo, quer alguma coisa que está aqui, já manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram ou no nosso WhatsApp. Todos os links estão aqui na descrição, beleza? Então, quer desfazer a sua coleção? Manda mensagem pra gente. Além de nós comprarmos das editoras, lojas especializadas, nós também podemos comprar um pedacinho da sua coleção pra que você possa investir em mais coisas. Fazemos um acordo aí, beleza? Então, vamos lá. Essa caixa é bastante grande. Eu creio que tem mais de mil reais aqui em mangás, em preço de capa, né? Então, vamos ver tudo que está chegando, que nós podemos negociar com que é coisa legal. Eu acho que vai valer a pena, hein? Beleza? Então, fica de olho. Um, dois, três e esse vai ser legal. Já começou com coisa legal aqui. Já curtiu que está chegando. Olha aqui, galera. Slendank volume 10, galera. Essa nova edição da Panini, ó. Já vou colocar aqui pra vocês. Slendank volume 10 disponível. Slendank volume 9. Olha só que lindeza. Olha só. Opa, estou esquecendo de mostrar as capas, né? Volume 10. Está aqui pra vocês, ó. E agora, volume 9 de Slendank, ó. Disponível aí na Gibi Mania, tá bom? E esse aqui, pessoal, é raridade, tá? Raridade, olha só. Volume 8 de Slendank. Não está fácil de achar. Eu tenho clientes atrás desse volume há bastante tempo. E agora está aqui. Esse volume, especificamente, eu tenho certeza que já está direcionado, tá? Então, volume 8 de Slendank. Olha só, galera. Quem está vendo aí na câmera de cima. Volume 10 de Black Clover. É uma coleção que estão pra lançar a reimpressão dos primeiros volumes, né? Mas está difícil encontrar alguns e os últimos já estão mais fáceis. Então, está aqui, ó. Volume 10 pra você. Olha que capa maravilhosa. Black Clover é muito legal, né, pessoal? Olha que capa bonita. Então, está aí, ó. Black Clover, volume 10. Black Clover, volume 9. Olha só, chegando bastante coisa legal aí, ó. Volume 9 pra vocês. Olha. Vamos lá. Vamos agilizando. Black Clover, volume 8. Olha só que bacana. Muito legal, tá? Chega Black Clover, é bacana. Muita gente está atrás. Então, já está aqui na Gibi Mania. Sempre chegando novidades. Quer saber tudo que está chegando e ver os precinhos nossos? Gibi Mania.cate.site. É o nosso catálogo. Está aparecendo aí pra vocês na tela, beleza? Então, é só entrar e mandar aquela mensagem marota. Galera, Island Dank, volume 13. Olha só. Destaque aí, ó. Volume 13 pra vocês. Disponível na Gibi Mania. Continuando. Volume 15 de Island Dank. Olha só, galera. Muito bonitão. Volume 15. Esse Mega Unboxer vai ser massa, hein, galera? Tem muita coisa legal aí. Fica até o final que você não vai se arrepender. Volume 11 de Island Dank, olha só. Em destaque aí pra vocês, volume 11. E Island Dank, volume 12. Praticamente todos os volumes do 8 pra frente já chegaram aí pra nós disponível na Gibi Mania. Muito legal, galera. Continuando, ó. Vou pegar o lado de cá, que nós já estamos no ritmo. Black Clover, volume 7. Olha só que lindeza. Volume 7 de Black Clover. Continuando aí, ó. Olha só. Chegamos, hein? Jagan. Essa história que surpreendeu muita gente. Volume 7 de Jagan, hein? Disponível, pessoal. O Jagan é bem legal, tá? Poucas pessoas estão testando pra ler essa história, mas vale a pena. Ouvi falar bem demais. Eu cheguei a ler alguns capítulos. Muito legal. Jagan número 1. Então, quem quiser começar a coleção, já tá aí na Gibi Mania pra vocês. Olha só. Jagan número 1. Jagan número 2. Olha que escapas bonitas. Que escapas bonitas. Se vocês quiserem, eu trago o review de alguns detalhes sobre a história de Jagan. e mostrar um pouquinho dessa edição da Panini. Jagan número 2. Jagan número 3. As capas são bem bonitas, né, galera? Dá uma olhada. Jagan número 3. Pelo menos o poder dele é bem interessante. Pelas capas aí, já tem curiosidade de se ler, né? Pelo menos eu tenho. Jagan número 9. Dá uma olhadinha. Olha que doideira a diferença, né? Dá 3 pra 9. Olha como é que deu um salto já na evolução dos poderes aqui. Já tá uma coisa bem sinistra. Eu tô curioso, tô curioso. Tô querendo ler essa coleção. Olha 4, olha 4, pessoal. Jagan número 4. Chegando aí praticamente todos os volumes de Jagan disponível pra você. Jagan número 4. Jagan número 5. Olha só. Jagan número 5 aí. Disponível pra vocês aqui na Gibi Mania. Então vamos lá. Já voltando aí, mesclando. Black Clover novamente. Agora o volume 12. Olha só, pessoal. Muita gente tá atrás. Chegou Black Clover. É difícil de chegar. Não chega sempre aqui na Gibi Mania, hein? Então aproveita essa oportunidade. Black Clover número 12 agora. Bastante coisa de Black Clover, ó. Black Clover número 3. Lindeza. Lindeza. Conheço uma parte do anime, tá? Não assisti tudo, mas vi uma boa parte, vários episódios. E vi um pouquinho do mangá. Mas tô atrasado. Vou assumir. Tô atrasado com Black Clover. Mas conheço a história. Sei que o Aster rouba a dão. Então vamos lá, galera. Black Clover número 4. Acho que você chegou em todos os volumes de Black Clover. Pelo menos os primeiros aí. Bastante coisa. Black Clover número 5. Dá uma olhadinha pra vocês. Muito bonita as capas. E quem conhece a história, com certeza vai olhando as capas. Olha esse personagem maroto aqui, ó. Vai tendo a nostalgia, né? Quem viu o anime, bem bacana, né? Bem bacana. Então tá aí, ó. Black Clover número 6. E agora Black Clover 14. Dá uma olhada, galera. Muito massa, né? Já dá pra ver aqui no Asta. Olha só um destaque aí, ó. Que ele tá ficando roubadão. Vou continuar aqui no livro de Black Clover. Black Clover número 15. Essa capa é irada. Essa capa é irada. Dá uma olhadinha. Black Clover número 15. E, continuando aqui, pra seguir o ritmo. Black Clover 16. Eu não vou falar muito, mas eu já sei quem é esse personagem. Roubadão, roubadão. Tá aí, ó. As capas são lindas. Black Clover número 16. E Black Clover número 13. Eu tirei todos fora da ordem. Vieram fora da ordem. Então eu não sei se tá completinho. Quem tá assistindo o vídeo aí, tá de olho. Já sabe. Beleza? Black Clover número 13. Mas fica de olho no catálogo. Ou manda mensagem pra gente assim que você terminar de ver esse vídeo. Continuando, galera. Continuando. Olha só. E nós vamos continuar com... Islandanque. Olha só. Tem bastante coisa. Também acho que tá chegando praticamente todos os primeiros volumes. Eu sei que não tô completo. Se não me engano é 24, né? 22 ou 24. Então tá aí o volume 4 de Islandanque. Olha só, galera. Bem bonito. Esse aqui eu conheço todo o anime. Eu conheço toda a obra. É fantástico, pessoal. Fantástico mesmo. Takeriko Inui. É o mesmo desenhista de vagabonde. Só que aqui é um mangá de basquete, né, galera? Um mangá de basquete. Mas não fiquem porque é mangá de esporte. Quem não gosta de mangá de esporte aí, ó, tem muita coisa legal, tá? Claro que não é tudo. Porque sempre tem aqueles alinhos mais ou menos, aqueles mangás meia-vida. Mas aqui eu garanto, Islandanque não tem erro, não. Não tem erro mesmo. E aqui o número 6 de Islandanque. Olha só as capas maravilhosas. Número 6 de Islandanque. Chegando aí pra vocês. Galera, nós estamos testando esse tipo de gravação em três câmeras. A gente gostou bastante. Deixa um feedback aí. Deixa um comentário. Gostou desse destaque nas capas que nós estamos dando? Sim, ficou legal? Dá um feedback aqui. Deixa um comentário. Seu comentário ajuda bastante e incentiva nós a continuar esse trabalho, beleza? Então tá aqui, ó. Goblin Slayer número 1. Pra quem quer começar aí, disponível. Fica de olho lá no catálogo, hein, pessoal? E olha só. Voltamos para Black Clover. Número 17 agora. Muito lindo. Já está praticamente chegando nos últimos volumes que lançaram, né? Volume 1. Esse tá difícil. Esse tá difícil. Vamos ver lá. Procura a gente que nós vamos conversar. Volume 1 de Black Clover. Pessoal, eu até prefiro dar preferência pra quem quer pegar fechado. Porque um volume, às vezes, por quebrar a sequência, é mais difícil vender. Vocês sabem. Então, aqueles que estiverem interessados nos primeiros volumes ou um grupo de mangás assim do Black Clover, procura a gente. É mais fácil, tá? Porque vender um volume só, infelizmente, acaba a gente aumentando um pouquinho o valor. Porque ele já está valorizado. Mas a gente, de maneira, não tem essa política de valores abusivos. Mas quebrar a coleção fica difícil vender. Então, eu prefiro vender completo, tá? Mas é claro que tudo é negociado. É só mandar mensagem que nós podemos conversar. Então, Black Clover número 1 aqui, ó. Em destaque. Black Clover número 2. Olha só. Eu já li os primeiros volumes, então eu já sei. A história aqui tá bem legal. E Islandank volume 1. Mesma explicação, hein, galera? Islandank também tá com a sequência bem legal. Preferimos dar preferência pra quem vai pegar vários volumes juntos, tá? Podemos negociar aí direitinho. Mas, claro que tudo é negociado. Se você precisa daquela edição, por exemplo, o número 8 já tá vendido, tá? Então, já sei. Então, é por isso que eu tô falando. Sempre tem aquelas exceções. Então, olha aí. Número 2 de Islandank. Que capa massa. Que capa massa. Número 2. Curti demais. Número 3 de Islandank. Número 3. Tá aqui, ó. Olha só. Muito legal. E voltamos aí pro Black Clover número 11. Não lembro, pessoal, se a sequência tá fechadinha. Mas depois eu vou colocar todos arrumadinhos. Olha aí o número 11. Dá uma olhada. Muito bonita as capas. Depois eu vou colocar todos arrumadinhos. E vou conferir, tá? Pra gente poder fazer as postagens no nosso catálogo. E pra fechar aqui, uma coleção de um cliente nosso que desfez de uma parte da sua coleção para poder investir novas coisas. O último volume de Jagan número 8. Dá uma olhada bacana. Galera, fantástico. Tá aí, ó. Sempre chegando no Gibe Mania. Então, o que que acontece, pessoal? Vou abrir aqui pra vocês e vamos conversando. Precisa daquela edição? Manda mensagem. Nós temos uma planilha onde a gente deixa tudo anotadinho, assim. Os interesses, os destaques dos clientes. O que que ele quer. A lista de desejo, né? Então, quando pintam um mangá, olha só. Quem tava esperando Black Clover? Black Clover é difícil de encontrar. E tá chegando, ó. Tá chegando alguns Slendank. Esse Slendank 8 mesmo, o cliente tá esperando há muito tempo. E agora eu vou poder procurar e falar. Olha, chegou sua edição. Então, não desistam. Mesmo que demore, pode pintar sim. Não é só reimpressões. Às vezes as pessoas desistem da coleção pra investir em outra. Gostos são variados. Por mais que você ache um mangá muito bom, o outro acha mais ou menos. E assim por diante. Por isso que tem esse gênero diversificado aqui no nosso Brasil. Beleza? Então, galera. Chegou aí pra nós Jagan, Black Clover, Slendank. Muito mais e quase que completinho pra vocês. Então, já se inscreve no nosso canal. Curte esse vídeo. Muito obrigado por estar aqui. E quem veio até o final, valeu mesmo. Goodbye. Manda mensagem que a gente vai conversar. Fui.